Você tem cinco minutos, Aracaju! Eu falei cinco minutos! Tantas coisas pra dizer a gente, nem se fala Você diz ar-se enquanto eu arrumo as balas Ter orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem aqui me encarar frente a frente Se me desejo lute pelo amor da gente Amanhã, puxa, me desce! Não deixe que o ciúme fale por nós dois Não deixe que o ciúme fale por nós dois E a solidão de agora vai doer depois Quem sabe canta? Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe sair Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bober, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe sair Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bober, eu quero amar você Quando eu tirar caju, sejam todos bem-vindos ao nosso show Ao comando do embaixador dos órgãos M10 Não deixe que o ciúme fale por nós dois Não deixe que o ciúme fale por nós dois Não deixe que o ciúme fale por nós dois E a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe sair Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bober, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe sair Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bober, eu quero amar você Olha galera, que muito bonita, bacana a presença Tamo junto Olha que tem muita gente apaixonada Senhor Doutor, 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 Sandrins Repertório novo do Samuel Menino de Rua Ao comando do Puxa Mulher Gabriel e Vitinho Araújo Respeita menino Meu parceiro vertinho, baredão verde Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele linda parece que adivinha E na hora que você tava suadinha Eu tenho a chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você Tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você Tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha Parece que adivinha Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Minha turma da Real Calçados e Confeições Fala meu parceiro Guilherme Meu parceiro Diogo Balajan Meu parceiro Diogo Pequena Raújo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me perder Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Já fica rindo, 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 Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero algo mais Você fica iludido, e eu fico nu, fico nu, tá caindo Você fica iludido, e eu fico nu, fico nu, tá caindo Música linda da dor de M10, é muita paixão, rapaz Desse jeito o coração não aguenta não Música linda da dor de M10 Música linda da dor de M10, é muita paixão, rapaz Música linda da dor de M10 Vem vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, só chama na peça se tem a rocha A rocha aumenta o sono e o paredão Vem vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, só chama na peça se tem a rocha A liberdade aumenta o sono e o paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da rocha A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da rocha A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra curtir não tem hora Toca no paredão de tsunami rosa Paredão treme-treme Ei menino, toca que é sucesso M10 Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver Você deixou os olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Aprovou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai contar mas espera aí Do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai contar mas espera aí Do que foi mesmo que você falou Você fechou os olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Aprovou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai contar mas espera aí Do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai contar mas espera aí Do que foi mesmo que você falou Você foi a bela coisa que eu nunca tive Por que seu amor Obrigado por estragar tudo Ai meu coração M10 Machuca meu irmão E essa música é pra machucar os corações E apaixonar dos M10 Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu tento saudade me dar E dói por dentro As vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Assim meus olhos Assim meus olhos pudessem ver Que na minha mente soca o seu Mas quando é noite Te chamo e choro Daria a minha vida pra te ver E assim meus dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão Porque o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução O meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar E assim meus dias vão Que essa saudade não passa E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção A minha solidão disfarçar E aí eu canto uma canção É a solução O meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi foi muitas noites de bar Arro em mão da minha melhor fase pra ficar grudado E a pegada em você Se quer saber se eu me arrependo Se troco essa nossa vida E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar no mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu peça mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz A mágica que você faz com o meu corpo Que um beijo seu peça mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz A mágica que você faz com o meu corpo Eu perdi muito. Se quer saber se eu me arrependo Se troco essa nossa vida E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar no mundo sem você eu tô perdendo Um beijo, seu peça mais Que um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz A mágica que você faz com o meu corpo Um beijo, seu peça mais Que um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz A mágica que você faz com o meu corpo Um beijo, seu peça mais Que um fim de semana na rua de louco Um beijo, seu peça mais Que vai me ganhar com esse seu corpo Acertou de novo Mas já penso que com a vida toda eu quero só você Acertou na moça Você tá sentado Você tá sentado Meu parceiro Henrique, meu advogado particular Você tá sentado Aquela mexidinha Você tá sentado 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 Estou sofrendo Estou sofrendo Estou chorando Estou chorando Por amor Mas é esse amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Meu amor Que eu quero Descensar Meu parceiro Meu parceiro De toda a verdua Meu parceiro Que estourou Mas no começo Tudo é fogo E sair Vem ciúmes E a gente brincou Você me pediu um tempo Mas nenhum tempo Acabou Uma história de amor Estou correndo nesse amor Estou chorando Mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero A mim Essa história que andam te falando Que eu sou seu e ti mais três É verdade, amor Tava querendo um pouco de atenção Dividi meu coração, carência acabou A minha amante anda de mãos a andas E a gente até divide algo tão doce Minha namorada sempre tão romântica Faz café na cama e adora flores E a minha amiguente só quer amar Dentro do carro, no quarto, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Não chora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você E a minha amante, a picante Acertou, menino E a minha amante, a picante Só quer no mar Dentro do carro, no quarto, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar E ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Não chora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Olha meu coração Olha meu parceiro Júnior Magnata Meu parceiro Bruno Pneus e Rodas Eu te conheci depois que a gente largou Será que o Jack arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No batico dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Porque você não me bloqueou Foi parar de chorar em cima da tela Eu vou tocar meu celular Como toca de João Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver Mas o vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar pra motriz Me bata não Essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui No batico dela No batico dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Por que você não me bloqueou É parar de chorar em cima da tela Eu vou tocar meu celular Por que você não me bloqueou Na sua mão Me bata não Essa internet virou arma na sua mão Essa é a minha turma de moita Minha turma de maratão Marquando pra acessa Nasce o cabargo e chardo Esquece Está de pé com a linda O fazendeiro está de parabéns Por que na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Por que na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada